E num geral, povo, olhem só como que tá o quarto, ó, com os pais nés direitinho, eu acho que tá bem bonitinho, aqui embaixo então os pais nés anos 60, aqui todas as minhas divas do Jaú de Hollywood, aqui então são coisas literárias, Clepsidra, Wish, ali vai mais algumas coisas, meu relógio de herança do meu bisavô, a minha cadeira de balanço pra leitura, aqui o computador, televisão e tudo mais, e virando, vamos virar aqui pra vocês verem, aqui fica então essa areazinha de coisas Wicca aqui, aqui tem mais alguns postres, meu armarinho de bruxa aqui, e é isso aí, o meu quarto como que tá atualmente.